E dez anos depois, o setor da reinserção social na cadeia regional da Ilha do Fogo deixará de ter um técnico social para passar a ser reforçado com mais dois técnicos sociais. A garantia é da Ministra da Justiça, Joana Rosa, numa altura da inauguração da primeira fase das obras de requalificação da cadeia regional da Ilha. Durante dez anos, o Serviço Social da Cadeia Regional do Fogo trabalhou com apenas um único técnico, mas a partir de agora terá mais dois. A novidade foi avançada pela Ministra da Justiça, que está de visita à Ilha do Fogo e reconhece que é preciso também normalizar a situação dos técnicos. Nós tomamos a iniciativa, pela via do contrato de prestação de serviços, dotar a cadeia do fogo de mais dois técnicos. Nós vamos ter três técnicos. É claro que há a questão que tem a ver com a precariedade, tem que ser resolvida, a administração pública não pode continuar desta forma, temos é que ter um quadro de estabilidade, precisamos é ter concurso público para que essas pessoas que já estão a trabalhar possam ter garantia de estabilidade no emprego e isso tudo tem que ser feito dentro do quadro orçamental. E nós estamos a aguardar que para o orçamento de 2023 que se dê um sinal para que possamos normalizar a situação, para que possamos ter mais técnicos sociais, porque para se trabalhar a reinserção social precisamos de técnicos sociais e precisamos do recrutamento de mais técnicos sociais, não só para o fogo, mas também para Cabo Verde, para todas as ilhas do país. Estamos a pretender implementar penas alternativas em todas as comarcas. Temos que ter técnicos sociais para trabalhar esses condenados. Estamos neste momento com o novo plano de reinserção social a trabalhar de forma que possamos acolher o recluso desde o início, dar um tratamento do ponto de vista daquilo que é o tratamento psicossocial, mas também a formação profissional, prepará-lo para a vida fora, trabalhar a família e a comunidade, temos que ter técnicos sociais, estamos a pretender dar formação aos agentes prisionais porque precisam de uma formação, de muita formação, precisam de muita formação. As formações começam já na próxima semana com humanização nas cadeias, mediação de conflitos e capacidades de trabalhar com reclusos com perturbações mentais. Amanhã será inaugurada a primeira fase das obras de reabilitação da cadeia regional de Betânia e a presidir a cerimónia estará o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva. Numa segunda fase, o governo quer privilegiar a questão da segurança da própria estrutura, estabelecendo um perímetro à volta da cadeia.